Música Boa noite a todos Boa noite É com muita alegria que eu recebi o convite para estar aqui nesta noite Trago a todos vocês um fraternal abraço da Associação Espírita João de Anjos de Nova Arte Nós completamos dois anos de Casa Espírita E um ano de Casa Federada Junta Fex, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul Então nós estamos muito felizes e agradecidos muito a esta casa Que sempre nos apoiou desde os primeiros momentos Com questões materiais, mas sobretudo com conselhos, com a prece Com tanto incentivo para o trabalho que a gente desenvolve lá Então é com muito carinho que eu estou aqui nesta noite O tema para a nossa conversa, para a nossa reflexão é sigamos com Jesus Sigamos com Jesus Na questão 625 do livro dos Espíritos Kardec pergunta para os Espíritos Qual é o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Olha que pergunta ousada, no mínimo ousada De todos os seres que já encarnaram neste planeta Quais, ou qual dele, os Espíritos elecam como o principal de todos? E a resposta dos Espíritos Jesus Então a pergunta mais ampla que nós podemos ter Tem a resposta mais resumida da história da humanidade Mas ao mesmo tempo mais profunda Mas como nós vamos seguir Jesus Sem nós estudarmos o seu Evangelho de amor? Como nós vamos seguir Jesus se nós não conhecemos Profundamente o seu Evangelho Os seus exemplos O Evangelho de Jesus onde estão relatados todos Todas as suas palavras Mas sobretudo Todas as suas ações A tarefa de evangelizar Os corações humanos Permanecem com a mesma urgência Do tempo O tempo dos apóstolos Jesus veio com a intenção De trazer informações para os Espíritos que estavam encarnados Então naquele momento Mas hoje, dois mil anos depois A urgência no estudo e na apresentação desse Evangelho Se faz a mesma Seguir Jesus é sem dúvida nenhuma O grande compromisso Nosso individual Com o Espírito que nós somos Nessa nossa longa caminhada O nascimento de Jesus O nascimento de Jesus É o mais notável acontecimento da história humana Jesus não coube dentro da história A história é dividida em antes de Cristo E depois de Cristo A proposta Que Jesus trouxe E a proposta foi do amor Do perdão Da caridade Essa proposta Abala a sociedade da época Então Jesus com a sua figura incomum Comove a humanidade Antes de Jesus Nós tínhamos Krishna Buda Tínhamos Platão Aristóteles Pitágoras Moisés Isaías João Batista E tantos outros espíritos Muito iluminados Que já mostraram o caminho Para a sociedade da época Mas com Jesus foi diferente Porque os outros Até então Trouxeram apenas Uma base filosófica Ideias Pensamentos Com Jesus foi diferente Jesus veio trazer Uma proposta No exemplo Jesus se encontrava Modificando vidas E Jesus modificou As vidas Das pessoas Que o conheceram A tal ponto De levar Esses indivíduos Ao sacrifício Máximo E a história humana Não estava Acostumada E não está Até hoje Com exemplos Assim tão fortes A humanidade A humanidade Estava acostumada E está ainda A guerras A dominação Pela força A humilhação Do mais fraco Do vencido A política guerreira Sanguinária Competitiva Corrupta Sempre foi uma realidade Isso nós estamos Acostumados Uma sociedade Na época de Jesus Estava acostumado E tudo se justificava Por dinheiro Por poder Por prazer E por privilégio Tudo podia Muitas vezes A gente vê que Não mudamos tanto Mas eis Que vem Jesus Vem pregar o amor Vem pregar o perdão Vem pregar a caridade E vem falar De amar Um inimigo Mas olha que ousadia Tançavam eles Naquele momento Jesus vem dizer Vamos dar A outra face Quando Agredidos E Jesus dizia Sobretudo Que ele vinha Para servir E não para ser servido De Jesus Nós não temos Uma única palavra De queixa Ou de reclamação No momento Que a terra é criada Criada por Deus Jesus já é O seu governador No momento da criação Quando um pedaço De massa Incandescente Se desprende De outra massa Isso é contado A ciência também Tem essa noção E essa é a formação Do planeta terra No momento da criação Do descolamento Dessa massa Jesus já era Jesus já era Naquele instante O governador Do planeta E ele atingiu Então Essa evolução Em outros planetas Porque nós sabemos E a doutrina Diz que Todos os espíritos Sem exceção Foram criados Simples E sem nada a saber Só que Nem todos os espíritos Foram criados Ao mesmo tempo A criação Continua A criação É contínua Então Este ser Incomparável Que é Jesus Que é o arquiteto Do nosso planeta Quando esteve Encarnado Vivendo entre Seres imperfeitos Que somos nós Ele jamais Se impôs Ele jamais Quis privilégios Ele é Chamado Pelos espíritos De luz No plano espiritual De príncipe Da paz E é impressionante Nós verificarmos Naquela época Que aqueles Que procuravam Jesus Tinham como objetivo Benefícios Imediatos Eram surdos Eram cegos Eram coxos Eram leprosos E estes Quando atendidos Abandonavam Jesus Paulo aposta Em atendidos O tempo Não é muito Diferente hoje Não é muito Diferente hoje em dia Então Paulo de Tarso Este É um exemplo De alguém Que conheceu Jesus Quem foi Paulo de Tarso? Jesus Quando surge Para Salvo Que o nome De ele Geralmente Era Salvo Salvo Estava indo A Damasco Perseguindo Cristãos Isso mais ou menos Um ano Depois da Crucificação Do Cristo Salvo Era um senhor Da lei Era um perseguidor Implacável Esse adjetivo Nós não podemos Deixar De falar Era um perseguidor Implacável De cristãos E eis que Indo A Damasco Perseguindo Apóstolos Eis que No caminho Surge o Cristo Para Salvo E tem então A famosa frase Do Cristo Salvo Salvo Por que me persegues? Salvo Fica cego Por três dias E Salvo Para quem conhece Porque é muito rico A doutrina espírita A maioria de nós Vem de versos Católicos Literários Evangelicos Enfim Mais diversas áreas Mas Salvo Que depois é Paulo de Tarso É São Paulo Na igreja católica Então essa é a história De São Paulo Sendo os maiores Divulgadores Da doutrina espírita Da doutrina espírita Não Da doutrina de Jesus Do evangelho Do Cristo puro Naquela época Em que Salvo Divulgava o evangelho Se o evangelho Ficasse restrito A Jerusalém Ele estaria fadado A desaparecer A extinção Então Salvo Vai fazer toda uma Divulgação Levando para aquelas Vilas Pequenas cidades Enfim Em torno De Jerusalém O evangelho Pregando Criando pequenas igrejas Visitando outras E depois se comunicando Com elas Através de carta Nós temos as cartas Paulinas As cartas de São Paulo Que são testemunhos Maravilhosos Do que estava acontecendo Na época E como é que Termina Essa história Dessa encarnação Do Salvo Ele termina Decapitado Por que decapitado Porque ele se nega Redundância Ele recusa-se A negar a Jesus Então ele é decapitado Quando nós estudamos Aqueles que viveram Na época do Cristo Na época da divulgação Da Boa Nova Nós verificamos Que os apóstolos Foram levados Ao holocausto E mesmo assim Eles permaneciam Incorruptíveis Mas como ficar Indiferente A história Desses apóstolos O que estes primeiros Discípulos Testemunharam O que estes Discípulos Viram de Jesus Não Porque o que eles Viram O que eles Testemunharam E deram forças E justificaram Eles darem A própria vida Para a demonstração De amor a esse Cristo O que eles viram Foi muito forte Foi um exemplo Máximo Total Na maioria Das vezes Quando levados Ao holocausto Cantavam Hinos De louvor Ao Cristo Diante feras Diante fogueiras Mediante torturas De si E dos seus Mediante fortes dores Aceitavam Aquilo Como prova De amor Ao Cristo Mas o que eles viram Era necessário Naquela época Dar o sacrifício Máximo Nas arenas Humanas Nas arenas Romanas E eu gostaria De contar Para vocês Rapidamente Uma dessas histórias A história De Inácio De Antioquia Inácio De Antioquia Era discípulo Era aluno De João E Inácio De Antioquia Vai conhecer Paulo de Tarso Através De João Então Inácio De Antioquia Conhece João O apóstolo E conhece Paulo de Tarso Nós temos uma ideia De quem é Esta pessoa Foi Em um culto Em uma Uma sinagoga Paulo de Tarso Faz o seu primeiro Assume A primeira pregação De Jesus Que Inácio Estava junto com ele Então Na primeira pregação Do Paulo de Tarso Inácio Estava junto E no mesmo grupo Que pela primeira vez Foi chamado de cristão Essa palavra cristão Não existiu Eles eram chamados De homens Do caminho Então Então a primeira vez Que foi empregada A palavra Cristão A denominação Cristão A um grupo Inácio Estava nesse grupo É nesse centro A gente vai falar Do exemplo Que ele deu Inácio De Antioquia Ele torna-se Escravo Do imperador Por quê? Que crime Que ele cometeu? Ele pregava O evangelho Do Cristo Na Síria E isso foi motivo Para ser escravizado Em terras Então Na Síria Que eram dominadas Na época Pelos romanos Inácio É escravizado Pelo fato Então De estar lá Falando de Jesus Naquela região E ele é levado Acorrentado Aos ferros A Roma Chegando em Roma Ele deslumbra-se Com aquele ambiente Palaciano Que ele encontra Cidade Exuberante Construída Com colunas De magro e branco Estátuas Lindas e maravilhosas Bandeiras Em todo O seu caminho Em toda a cidade E nasce O de Antioquia Aos ferros E olha Aquela cidade Linda Espantada E vai dominado Por um sorriso Incomun E o soldado Que acompanha O Inácio Fica incomodado Com aquele sorriso Daquele escravo E bate fortemente No rosto Do escravo E pergunta Por que Estás sorrindo Escravo? Não sabes Que a noite Estás morto? Não sabes Que vai morrer E que teu corpo Será tirado As feras E que tu serás Servirás De alimento Aos animais Nesta noite Na arena Sem se perturbar Com o mesmo sorriso O homem Que era escravo De outro homem Mas que sabia Que no plano espiritual Era livre Responde Com o mesmo sorriso Nos lábios Eu estou sorrindo De felicidade Eu sei Que eu vou morrer E por isso É que eu sorrio Sorrio De júbilo Por contemplar A vossa cidade Tão bela Pois se Deus Para vocês Que são lugares Que são impiedosos E carmiceiros Ofereceu-nos Uma cidade Tão bela O que não Oferecerá Aqueles Que lhes são fiéis O que Deus Não reservará A nós Que o amamos Por esse motivo Eu sorrio E nasce De Antioquia Então Enfrenta as feras No coliseu Feras Esfameadas Mais de uma semana Sem serem alimentadas Selvagens Exatamente Para estarem Ao extremo Dos seus instintos Para atacarem Aquele ser Certas Feras Terrível Terrivelmente Violentas Tudo isso Para que? Para a diversão Imperadora Mas não só A diversão Do imperador Havia toda Uma torcida Que vibrava Que aplaudia Que urrava Ao ver Aquela cena Não era só O imperador Era uma multidão Que aplaudia Aquele cenário Bárbaro Chegou o terrível Momento As feras Se apresentam Esfameadas Acorrentadas E libertas Por ordem do imperador E vão avançar Sobretudo Correndo Inácio Inácio De Antioquia Ajoelha-se E reza E a multidão Vibra Grita E para espanto De todos As feras Passam indiferentes Por Inácio De Antioquia Sem sequer Tocá-lo Espanto De todos Mas por que será? Inácio Chora Pensa Ele não merecer Nem mesmo Morrer Inácio Queria dar A sua vida Em prova De amor A Jesus Mas enquanto Inácio Chora Envergonhado Por não se achar Nem merecedor Da morte Como prova Do Cristo Eis que aparece Um ser angélico O espírito De luz Só Inácio Via E o espírito Então diz Para Inácio 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 Morrer Na arena É muito fácil Basta uma patada Desse animal Jesus espera De ti Testemunho Muito maior Tu viverás Viver É mais difícil Do que morrer Tu viverás Viverás Para dizer Que o exemplo É dado em vida E não na morte Só Inácio Veio o anjo E o hipergão Então Entendendo Levanta o polegar Em riste Símbolo De que ele Estava liberto Podia ser jogado Da arena Para fora Abriu-se os portões E ele é liberto Só que agora Inácio Vai enfrentar Outras feras As criaturas Humanas Inácio Daquela arena Porque para isso Acontecer Na época Só Abjurando Que era Negando Cristo Mas ele não negou Mas os outros Não sabiam E lá fora Já tinha o julgamento Ele abjurou Negou Cristo Então ele sofreu Tremendos Preconceitos Dos outros Como poderia ser Vivo da arena Não tinha explicação E Inácio Não se defende Que para se defender Ele teria que atacar Ele teria Que acusar E isso ele não faria Então ele aceita Esse rótulo Injusto Mas ele aceita Passa Por muitas Muitas dificuldades Muito isolado Mas permanece Os seus Os seus ideais O tempo passa E os companheiros Verificam a grandeza Do irmão Com os seus exemplos Diários Tudo isso Por amor a Jesus Mas quem é Este homem Jesus não prometeu Riqueza Não prometeu Poder Nem fama Bem pelo contrário Ele disse Meu reino Não é deste mundo Jesus dizia Meu reino Não é deste mundo Jesus nos convidou A servir Jesus nos convidou A sermos úteis Jesus é este ser Que tem sempre Aquele sorriso De ternura De quem De quem nos entende De quem nos compreende Mesmo nos nossos momentos Difíceis E ele nunca nos condena Sigamos Jesus Mas não de longe Sigamos Jesus De perto Passa a passo Ao seu lado Porque Jesus Permanece Trabalhando Pelo bem Da humanidade Incansável Jesus nunca Parou de trabalhar Outro exemplo Simão Pedro A história de Pedro Pedro o apóstolo Pedro era pescador Por profissão Jesus o conhece E diz Não tenhas medo De agora em diante Você será pescador De homens É lindo Pedro era o porta-voz Dos discípulos E após a crucificação Do Cristo Pedro vai assumir O papel de líder Do grupo Que ele nega Jesus No momento da crucificação Fica muito triste Por isso Mas foi exatamente Por isso Que ele percebeu O quão pequeno Ele era E vendo o quão pequeno Ele era Que ele se fortaleceu Na humildade Para trabalhar E quando Pedro É crucificado Porque o imperador Também manda Pedro Para a cruz A ser crucificado E ele só tinha Uma exigência Pedro Um pedido Ser Crucificado De cabeça para baixo Para não ter o perigo Na história Futura De ser confundido Com Cristo Então O imperador aceita E ele é crucificado De ponta cabeça Ao desencarnar Pedro Chegando no plano espiritual Ele é recebido Pelo próprio Cristo E o próprio Cristo Leva Para o seu local De repouso E nas obras Pissografadas Os Espíritos Comentam só Desta forma O local Onde ele estava Dizendo assim Não tendo Como descrever Com palavras humanas A beleza do local Nós apenas O dissemos O local Extremamente lindo Imagina Então chegando lá O Cristo leva Para o repouso E agradece Pelo testemunho Que ele tinha dado E se retira E ao se retirar Daquele ambiente Pedro pergunta Rabi Que é mestre Uma língua E ele diz Rabi Aonde estás indo E o Cristo Então para E me responde Ah Pedro Há tanto trabalho A ser feito Que deu pena Que tão completa Então eu Erei junto Pois se o Rabi Se o mestre Está em trabalho Quem sou eu Para estar em repouso? Essa é a pergunta Que a gente faz Se Jesus Ainda continua Trabalhando Quem somos nós Para estarmos em repouso? Sigamos Jesus E se ser Que está em trabalho Nós comentamos Façamos Das nossas ações No bem A nossa prece Diária A prece Não é unicamente Feita com palavras A prece é fundamental Importante Nos conecta ao Criador Mas é sobremaneira Importante Que as nossas ações Que as nossas atitudes Também seja uma prece Diária Que as nossas palavras Que o nosso relacionamento Com o próximo Concretize Materialize Uma prece Diária Em cada ação Em cada pensamento Isso é um desafio As preces mais bonitas São aquelas feitas Com ação É importantíssimo Também nós falarmos Da importância Fundamental Do evangelho No lar Onde nós Convidamos Jesus A fazer parte Do nosso lar Fazer parte Da nossa casa Onde nós vamos escolher Um dia da semana Para nos reunirmos Em família E lermos Uma passagem Do evangelho Qual é o caso Ou em sequência Para nós estudarmos A casa orienta Tem os grupos de estudos Esse evangelho Ele é fundamental E eu digo isso 20 anos Na doutrina espírita E passaram-se muitos anos Até eu adotar o evangelho Do lar em casa Eu sei Que a gente Ah, mas eu estou sempre lá É palestra É um trabalho Nós estamos Em um grupo de estudos A gente está sempre envolvido Mas é diferente Nós convidamos Jesus A fazer parte Da nossa casa Porque Jesus não invade Jesus espera ser convidado Para fazer parte Da nossa casa E no evangelho A gente senta na mesa E convida ele Para ele viver E ele manda Os espíritos Nossos mentores A gente abre a mensagem E a gente magnetiza A nossa água A gente fluidifica A nossa água Enfim, tem todo um procedimento É fundamental Né É fundamental Também no estudo Mesmo foi comentado aqui O estudo é fundamental Para nós compreendermos Do mais simples Ao mais complexo Né No estudo sistematizado A doutrina é muito rica Né É fundamental É muito bom assistir palestra É gostoso Né Então nós temos Nós nos responsabilizamos Pelos nossos pensamentos Pelas nossas atitudes E pelos nossos sentimentos Todos são São Responsabilidade nossa E a gente tem que ficar Muito tranquilo Que o julgamento É sempre justo Né Nada um Recebe aquilo Segundo as suas obras Não há injustiça Então E a gente Quando faz alguma coisa A gente faz Sabendo que aquilo É importante Ninguém mais Precisa saber E eu aprendi isso Com o tempo E eu digo isso Com muita boa vontade Com muita humildade Para vocês Assim Espero que vocês compreendam Que quando a gente faz Muitas vezes alguma coisa A gente fica Oxe Mas parece que não estão vendo E tal O pessoal Ninguém está vendo A gente está fazendo isso E a gente verifica No longo da caminhada Que Quem tem que saber Está sabendo Jesus sabe Ninguém mais precisa saber E se ele sabe A gente está de volta Então com tudo que a gente faz A gente faz E faz feliz Sabendo que ele está Ao nosso lado E isso é muito certo Quando Jesus curava Alguém ele dizia Tua fé te curou Ele não dizia Eu te curei Tua fé te curou Vá e não peques mais A palavra pecado Na época Tem a conotação de Não erre o alvo Na tradução Correta Seria o pecado Seria não erre o alvo Vá E não erre o alvo Tentar compreender Todos os ensinamentos De Jesus É muito difícil Nós estávamos comentando isso Como? Porque Jesus É esse ser Perfeito Puro Então é como a gente Querer colocar um oceano Dentro de um copo Não cabe Mas a gente não precisa Se preocupar Em entender tudo Nós precisamos Entender E colocar em prática Essa essência Do amor Do respeito Não é complexo Quando a gente vai Para um grupo de estudos Como a gente chama A casa iniciando Eu tenho três grupos De estudos na semana E é muito bom E uma vez Eu vou contar Eu nem estava Pensando nisso Mas eu vou contar Tinha o mesmo tema Que eu dei sete vezes Porque a gente também O pessoal vai na nossa casa Espeita a fazer as palestras E a gente retribui Fica muito feliz Mas aí tinha bastante Gente que vem A gente queria retribuir E tal E eu fiz o mesmo tema Em sete casas Foi bem corridinho Assim E eu fiquei pensando Uma vez Ah que legal Falei sete vezes E foi bem aproveitado Daí veio assim É que Eles Escutando uma vez Basta Tu precisa ouvir sete Ah eu entendi Claro a gente fala Sete vezes É porque a gente Precisa fazer aquilo Não basta falar A gente tem que fazer Então aquilo Tudo que a gente realiza Podem ter certeza Que quem tem que saber Sabe Quando nós observamos Grandes rupos do passado Poderosos Nós vamos verificar Que todos eles passaram Pela porta do desencarne Todos sem exceção O desencarne Nos iguala Nada no mundo físico Material É permanente Tudo dura algum tempo E nós estamos No momento Com algumas pessoas Durante algum tempo Nós estamos Com esse corpo físico Que nos é emprestado Mas o desencarne Nos iguala Ele fica Ele fica Na verdade Se a gente para Para pensar Nem o nosso nome Na verdade É nosso Roberto Nessa encarnação Mas na outra Era outro nome E na outra Outro nome Mas Claro que aquele Que reconhece a gente Com esse nome Vai nos chamar Com o nome que reconhece Mas no hospital A gente pode ser chamado Do nome De alguém Que nos Pelo outro nome Se a gente parar Para pensar Que nem o nome É nosso Mexe com a gente É a doutrina espírita Ela faz a gente Chegar nessas conclusões Tudo leva algum tempo Tudo tem um momento A gente vai ficar isso Em todos os momentos Que tudo é passageiro Mas parece que a gente Não tira A verdadeira lição Disso Parece que o mundo Gira em torno Do nosso umbigo Nós sempre Somos O foco O homofote Nós queremos sempre Tudo nos abala Tudo parece Que tem que ser Como nós queremos E a gente verifica Então Que quando a gente Desencarna Isso tudo é igualado Porque Nós vamos Garificando esse todo Jesus É o melhor médico Que já existiu É o melhor professor Que já existiu É o melhor psicólogo Que já existiu Isso não é a menor dúvida E o evangelho E o evangelho do Cristo Não contou o evangelho São só três anos Do que a gente tem De informação Desses três anos Nada escrito Pelo próprio Cristo Tudo escrito Por outros Sobre Sobre a pessoa dele E com esse material Nós temos que mudar O mundo Digamos assim Três anos Mas A vida de Jesus Não foi contada Minuto a minuto A sua vida Foi contada então Pelos outros E não por ele E a doutrina é maravilhosa Exatamente por isso Porque através de obras Psicografadas Por médiuns iluminados Nós temos Detalhes da infância Do Cristo Da adolescência dele Enfim Da vida de Jesus Jesus mesmo Sendo o espírito Mais elevado Que já encarnou Ele nunca solicitou Nenhum privilégio Ele nunca exigiu Nenhuma vantagem Sobre os demais Muito pelo contrário Jesus até Nos seus últimos dias Lavou os pés Dos discípulos Um sinal de humildade Jesus purificado Na sexta-feira Aparece para os discípulos No domingo Chamado de ressurreição Vamos usar essa palavra Então Aparece a materialização Do espírito No domingo E ele diz Olha A morte não existe Eu estou aqui Felizes daqueles Que acreditam sem ver Meu Aí não é deste mundo Jesus Quando estava encarnado Não tinha nenhum privilégio Ele deixou isso bem claro Não tenha a menor dúvida E quando Jesus Desencarnou Jesus também quis dizer A mesma coisa Olha Eu não tenho nenhum privilégio Nós somos todos iguais A morte não existe Para mim A morte não existe Para vocês É isso que ele quis dizer O que a gente está Entendeu? Ele disse assim Eu não tinha privilégio antes Eu não tenho privilégio agora Nós somos imortais Vamos seguir a nossa vida Tendo essa ideia Os nossos valores Ficam sendo diferentes Aquilo que nos abala Não nos abala mais Isso é passageiro Nós nos fortalecemos Quando os apóstolos Chegaram ao sepulcro Um espírito Um anjo disse Jesus não está aqui Um espírito Mas qual é o significado Então de seguir Jesus O que nós devemos fazer Para acompanhar os passos Do Mestre O espírito mais esclarecido Que já passou Pelo plano físico E que governa o planeta Seguir Jesus É aplicar nas nossas vidas O que ele ensinou Seguir Jesus É amar a Deus E o próximo É perdoar 70 vezes 7 Ou seja Infinitamente Sempre É tratar as pessoas Com a forma Com a qual Nós gostaríamos De ser tratado É renunciar Ao orgulho Ou ao egoísmo Que estão arregados Em nós há milênios Seguir Jesus É servir E não ser servido Seguir Jesus É ter a certeza Que ele é O caminho A verdade E a vida Aquele que Crem em Jesus Disse ele Mesmo Que morra Viverás Viverás Ele disse E ele jamais Mentiu Um espírito de luz Não mente Seguir Jesus É tratar É se colocar O que Jesus Faria Se estivesse Nessa situação Bom Eu sou bem sincero Eu quando uso isso Acho muito pesado Porque Jesus É perfeito Então eu uso Para mim Um exemplo assim O que eu faria Nessa situação Se fosse Meu filho Se era meu filho Que estivesse ali Na rua Sobre aquele papelão Uma noite fria Com uma Vermundinha E sem camisa Se eu visse O meu filho O que eu faria Porque o que Jesus Faria É muito maior Mas o que eu faria Limitado Com o senhor Nessa situação Se fosse meu filho Em todas as situações Eu fico pensando E se fosse meu filho Daí a gente Começa a mudar Penso eu A ideia é ajudar Seguir Jesus É ter a certeza De que Jesus Está no comando Autorizado Por Deus A decisão De segui-lo É pessoal Individual E intransferível Cada um No seu momento Para uns Pode ser Nesta encarnação Para outros Na outra Cada um decide Cada um escolhe Cada um No seu momento O divisor De águas Para o espírito É exatamente Aceitar Jesus A decisão Seguir Jesus Olha só Nós dividimos A história Antes de Cristo E depois de Cristo Dizem que a nossa vida A nossa vida É uma só Então como assim Uma só A gente é criado E a partir daí Nós somos imortais Não termina mais Encarnamos Desencarnamos Encarnamos Desencarnamos Mas isso é uma sequência Da nossa história A vida é uma só Plantamos e colhemos Plantamos e colhemos Somos imortais E quando nós conhecemos Jesus É a diferença Na nossa vida E aí a gente começa Na nossa existência Antes de Jesus Depois de Jesus Como Com pressão Por exemplo Para Paulo De Tarso O divisor de águas Foi quando ele estava Indo para Damasco Um ano depois da crucificação Ali ele conheceu Jesus E mudou a vida dele Muitos demoram Dois mil anos Depois Da crucificação Para conhecer Jesus Então O tempo passa E nós temos que compreender Exatamente isso Que nós somos imortais E essa imagem Para trazer mais ou menos isso Quando nós chegamos No horizonte Nós levantamos a cortina E vimos que do lado de lá É como do lado de cá E que nós No sentido de que tudo continua De que não termina E a gente O que aparecia ao fim Na verdade É um grande começo Um grande horizonte Que se abre E a gente vai ver Só que a grande pena É que quando a gente Chega lá e diz Poxa Então A morte não existe Isso existe Ah então Isso é morrer Então a morte não existe Ah mas Então é tudo verdade Sim Daí ele vê Ah mas Então eu quero fazer diferente Eu quero voltar Vou voltar Agora espera Agora tem uma fila Não é assim Essa é a questão Mas quem está aqui Somos nós Não vamos deixar passar Essa oportunidade Vamos esforçar Vamos fazer diferente A gente quer resultados Diferentes Fazendo a mesma coisa Então vamos fazer diferente Fazer melhor Nós somos imortais Essa frase Diz quem é De fato que segue o Cristo Meus discípulos serão conhecidos Por muitos se amarem Então essa frase Com certeza Nos marca muito A sensação De tempo perdido Por espírito É o que mais dói A sensação De tempo perdido Quando ele chega No plano espiritual Eu vi o que E eu me comprometi Nessa e mudar E passou mais uma Já foi na anterior Já foi na outra Já foi na outra E daí dói Eu digo assim Se dói para um aluno Quando perde um ano Da escola Os amiguinhos Conseguem ir para outra série E ele fica Tem que refazer O ano dói Mas foi um ano Da escola No privado Agora a gente Perdeu uma encarnação De tudo perdido A gente sempre aprende Sempre evolui Sempre melhora Mas dá para fazer Mais A gente pode Ganhar esse tempo No plano físico Muitos supunem Que a morte Seria o ponto final Dos nossos problemas E quando a gente desencarna E viu que nós estamos Ligados a tudo aquilo A todas as nossas obras Que a gente fez Quando encarnado Nós estamos ligados A tudo isso Todo o bem Que a gente fez São as asas Que nos alçam Voos altos E tudo aquilo Que a gente fez E que foi Infeliz São as algemas Que nos prendem Né As questões Então mais Mais sofridas Que eu Digamos assim As algemas Do nosso cativeiro O chamado céu O que se chama de céu Na verdade Representa uma conquista Um mérito A ser alcançado Por cada um de nós Que somos livres Para escolher Nós somos livres Para escolher Eu tenho uma amiga minha Que também ia fazer Mas assim Nós somos livres Para fazer o bem É isso que eles querem Que a gente faça Mas como nós também Erramos Nas nossas escolhas Então nós temos Que colher Essas sementes Que a gente plantou E refazer Essa caminhada E aprender Né Então para encerrar A gente está no tempo Eu só quero Encerrar também Com essa mensagem Eu me encerrei A nossa Palestra aqui Ultima vez Com essa mesma imagem Mas ela Ela diz muito Muitas vezes Uma imagem Fica mais gravada Eu tenho certeza Que a gente esquece As palestras A gente passa o dia A gente esquece Mas se um detalhe Puder ficar gravado De repente Com o nosso dia de amanhã Quando a gente acordar E for enfrentar A vida de novo E for para os nossos desafios E cada um tem o seu O que é essa Essa imagem na mente Nós não estamos sozinhos Nós jamais estamos sozinhos São muitos Mostidos que não trazem Uma casa espírita Muitos vêm por dor A gente sabe Outros vêm agradecendo Que bom Mas assim Aqui fica A imagem Mas mais do que a imagem A certeza Nós jamais estamos sozinhos Nós estamos muito bem acompanhados Tem o nosso Nosso protetor Que é um espírito Incumbido De um ser Nós temos um Um ser Cada um de nós Um ser espiritual Não é assim Tão evoluído Mas ele está ali Para nos dar as dicas Para nos intuir Vamos fazer a nossa prece O valor da prece Por isso que nós amamos Por aqueles que estão Com necessidade Se lembra de André Luiz Quando ele desencarnou No filme Fica muito claro E foram ver Quem tinha feito Uma prece por ele Ele achou que ia ter Muitas preces Para ver E tinha só uma prece Ele ficou chocado Então pensou Que era um familiar E ao assistir Lá De quem era a prece Era de uma senhora Que lhe auxiliava No seu consultório Muito contra gosto Porque a secretária Agendava Entre consultas E ele Achava aquilo Muito ruim Mas ele aceitava E então Quando ele verifica Que aquela senhora Que contra gosto Ele atendia Foi quem fez a prece Tocou um outro coração Que nada Tudo é Nada passa desapercebido Ao plano espiritual Tudo é contabilizado Tudo Até um sorriso Chegou no caixa do mercado E a menina Está ali trabalhando O dia todo A gente chegou No final do dia E a gente Está bravo Porque está lento Na nossa ideia Está lento Então ela já está cansada Um sorriso Uma palavra Um quebra gelo Naquele momento Que é contado Tem um sorriso Oi Bom dia Com licença Boa tarde Tem um sorriso Dê um sentimento bom Um ponto Então assim É tão fácil A gente olhar Para o próximo E disparar E dizer um oi Um obrigado E com licença Ou por gentileza Mudam muitas vezes O dia das pessoas Então isso é que fica São pequenos gestos Que se somando A grandes gestos E a gente vai Encorpando esse trabalho E eu sempre penso De novo E se fosse o meu filho Na fila do caixa Eu ia falar isso Eu ia gostar De ouvir o que eles falam Eu gostaria De alguém que falasse bem Poxa Deu um sorriso Agradecer ao meu filho Poxa Já tinha O pai Já era amigo dele Assim é o plano espiritual A gente faz o bem E eles já viram Pelo amor Muito obrigado Pela atenção de vocês Pela paciência Tenho a certeza Foi um privilégio Ter estado com vocês Nesta noite Agradeço muito A atenção Carinho e paciência Em vocês Muito obrigado 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 Obrigado